Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você pegou E acender o fogo na paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta meu sorriso Fazer em você um paraíso Quero amar como se for Só quem faz isso é o Zé de Ayrton Bem feito, escutem Não tente copiar porque vai dar errado Faça Zé A primeira vez Zé de Ayrton Deixa comigo as imedias são pretas Esse é meu velho que se regou Pra que o menino tem produções e sebranças no forró Eu sou seu fã Você é meu chefe Você é meu chefe Vai dar pra segurar Meu patrão, meu chefe E é você De brincar com os sonhos sem te ver Eu admiro o senhor Não quero ver você como morrer Eu fico que eu me arrepiado Não sou um desastre desse amor Faça eu fica desconfiado E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão? Pergunta como vai meu coração Do ferido dançorrado e sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar desta ferida Esquecer e encontrar em outros laços minha paz Pra recomeçar Abre meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você me deu Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Fazer você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Eu tô amando como se fosse a primeira vez Você já tá apaixonado Que bom Mais uma vez Mais uma vez De muitas De muitas Espero que dessa vez demore Essa agora é essa É a saideira É a saideira Depois dessa o senhor vai virar? Não, vou ficar pra mesmo Ah tá Eu tô acredito Agora cante, deixa eu falar mistério Cante Outra vez E agora E agora cante, deixa eu falar mistério E agora cante, deixa eu falar mistério Eu tô amando como se fosse a primeira vez Continua Continua, continua Pra recomeçar Abre meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você me deu Reacender fogo e acender fogo e dar para o sol Pra recomeçar Quero vencer de volta ao meu sorriso Você e você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Toda vez que você tem que me ver Eu não sei o que você Pra te aguentar Você paga a conta O sapato só me dá pra ver Tá difícil de ver Sem te abraçar Já já dou minha parte Gosto de te ver Perto de mim, por favor Você gosta, né? Nosso amor começa E não tem É um pouco que me faz a ver Não deixe de querer Não mais parar Naquela hora é bom É Enquanto meu coração bater Eu não sei que vou viver Só pra ser feliz Gosto de fazer você feliz Nosso amor é amor é flor E tem raiz É um pouco que me faz a ver É um pouco que me faz a ver Toda vez que você se vive em pé Não vou dar de parar o tempo É assim que não cansa de dançar Quando eu não sei o amor Quando eu não sei o que eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar E o tempo Todo o tempo é bom Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Todo o tempo é bom Pra te amar Pra te amar Pra te amar Eu não sei o que 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 eu Pra te dar, todo tempo é bom Pra te amar, pra te amar Quebraças no forró, a máquina quebra o sucesso Essa eu não podia ficar de fora nesse canhão Não, não, é agora, só ia agora Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É um amor que chama o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É do olhar, é do sorriso É feito o risco que faz a gente rodar Quanto mais aperto o laço Quanto mais aperto o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Eu sei que você já fez hoje E você vai ser de treino Eu também fiz Eu fiz E eu tô no aguardo Tô aguardando Tô aguardando Tô passando Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai vibrar de emoção Limpar o meu amor O solgar é de paixão Eu quero você Liberia pra mim E matar o meu desejo Eu vou querer fazer amor com você Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Maria era uma moça na carroça Ela veio e mora na palha e você é a alegria do lugar Ela deixou tudo Vem uma hora na cidade Sua maior felicidade é fazer o tchau, tchau, tchau Maria, tchau, 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 tchau Quando Maria anunciava vou fazer o tchau, 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 t Todas as noites o velhinho se babava Quando o Mário anunciava Vou fazer o chá, chá, chá Maria, chá, chá, chá Faz chá, chá, chá Maria, chá, chá Chá, chá, chá Maria, chá, chá, chá Chá, chá, chá Quando o Mário anunciava Vou fazer o chá, chá, chá Rebraças do forró A máquina grande no sucesso O Mário vem de mim e sai a bota Tomara que caiu Faz tudo pra agradar A baseada vem, chega me perguntando Se não viu aí dançando A Maria, chá, chá, chá Viu? Maria, chá, chá, chá Chá, chá, chá Maria, chá, chá Chá, chá, chá Maria, chá, chá Chá, chá, chá Se não viu aí dançando A Maria, chá, chá, chá Nossa Senhora, e sebraças do forró A máquina quente no sucesso Se suceder só tem as boas As boas Maria agora está ficando muito rica Com uma pancada e revista Está botando pra quebrar E se não é uma Ela agradece o freguês Mas quem compra mais de três Ela faz o tia-tia-tia Maria, chá, chá, chá Charna, chá, chá Maria, chá, chá Charna, chá, chá Maria, chá, chá Charna, chá, chá Mas quem compra mais de três Ela faz o tia-tia-tia Eu sou italiano, minha mãe é espanhola Não carrego na sacola, nada pra me contar Tu tá curioso, ansioso, eu te conheço Tá querendo o endereço da Maria Agora sim, ó Maria, cha-cha-cha Cha-cha-cha Quando Maria do se abandu, o pão ser Cha-cha-cha Maria, cha-cha-cha Maria, cha-cha-cha Cha-cha-cha Maria, cha-cha-cha Cha-cha-cha Tá querendo o endereço da Maria Cha-cha-cha Agora tu mande ele pro céu, vai Puxa o pole de mim Só ele é Rodrigues também São os filhos do seu Zé É, é, são os filhos Acaba Ah, não acaba nunca, agora eu vou cá A Supremo, essa é o hino do Brazos do Forró Isso aí é Canta É, Brazos do Forró Chega de um frio na barriga Vai cantar essa música todas as vezes Canta, canta Por que me vê chorando por você? Se tu nem ao menos quer viver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também? Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? E o que? Cuidado, cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas faltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Agora não se eu digo com gosto Puxa o colo, Didi Rebraças, rebraças do forró Aonde tudo começou Cuidado aí Mas quem cuida agora é IT Produções É com certeza É quem cuida Didi tá só olhando de longe Mas então vai Cuidado Que o mundo dá muitas faltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Quem sabe assim Vai dar valor pra quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Bota mais uma, Didi Essa puxada é dele É, só quem cuida desse jeito é ele Vários e mãos É nessa, suporró Didi e macho Deixa uma coisinha pra gente Na fazenda cartora Eu acho que ela não sabe como estou sofrendo Se sabe nem liga Você soube se já tinha voltado para mim Meu Deus, eu não suporto mais Tantado no meu peito Quando a solidão sufoca não tem jeito Mas de um desespero e começo a chorar E pra não cometer loucuras Não fazer besteira Saio sem destino e vivo a noite inteira E amanheço o dia na mesa de um bar Meu Deus, por quanto tempo vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe que eu estou morrendo? Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo dessa solidão Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo dessa solidão E tem também francês do braço E tem também braços de forró O Francisco é meu grande 0 operador 859 9944 0124 Esse é o Francisco, é Ei! Tô Chicão Vem Munha Eu acho que ela não sabe como estou sofrendo Pois se soubesse Já tinha voltado para mim Meu Deus, eu não suporto mais Tantado do meu peito Quando a solidão sufoca não tem jeito Bato um desespero e começo a chorar E pra não cometer loucura E pra não cometer loucuras Não fazer besteira Saio sem destino e vivo a noite inteira E amanheço o dia na mesa de um bar Meu Deus, por quanto tempo vou ter que viver sofrendo? Será que ela não percebe? Será que ela não percebe? Eu estou morrendo Eu estou sofrendo Meu coração Parece que virou escravo dessa solidão Ainda bem? Eu estou tão apaixonado Tantado do meu coração Parece que virou escravo Parece que virou escravo dessa solidão Parece que virou escravo dessa solidão Pra ter sentido na vida Olha aí O que que veio? Mais de sucesso Daça antiga 50 sucessos de brasa do forró Escolhido por que não produçam Será que ele quer participar do S1? Com certeza Olha, o inteiro é que decidiu Quais chances vão entrar Por isso que vai ficar uma pancada de forró E agora? Já está, já está Já é tarde E quase madrugada eu morri Com você no pensamento é um suzinho E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer eu morrer Se morrer eu morrer Junto comigo E ao dormir Sozinho e sem ver em seus lençóis Abraço e prazer e vencer em nós Depressão e não sentir o meu calor Vai Agora já tem o meu calor Agora já tem o fim E posso sonhar Sentir as suas mãos Só tem a planha Viver na paz desse amor Como posso Como posso Dois seres como nós inteiros Assim Até dançar seja Eu tô com você Você por mim E agora Estou distante sem amor É podadinha Vai dormir E soma e bom as lua no paraíso E com os cadastros em anos no infinito E pra sempre ser escravo deste amor E ao ouvir, solzinho estiver em seus lençóis Abraço na misericórdia e venço em nós Tem pressão e não sentir o meu amor Vai, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos sempre ampanha Vivido na paz desse amor Solinei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos com felizes que passamos Te envolver e irá morrer, subiu comigo E ao ouvir, solzinho estiver em seus lençóis Abraço na misericórdia e venço em nós Tem pressão e não sentir o meu amor Vai, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos sempre ampanha Sentir as suas mãos sempre ampanha Vivido na paz desse amor E ao ouvir, solzinho estiver em seus lençóis Abraço pra dizer que sem nós Tem pressão e não sentir o meu amor Vai, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos sempre ampanha Vivido na paz desse amor De vez em quando acontecem essas coisas Acontece Mas é de vez em quando Só Puxa o palo, Didi É casa do forró De vez em quando acontece E o conjunto está tocando No bandango bem magual Vendendo no reto santo No vidro do gaiteiro De repente chega o peão E coxista desse jeito Estão pedindo o bandeirão Estão pedindo o bandeirão Estão pedindo o bandeirão O gaiteiro sente o jásbio e capricha A caminação E vinha os dez dedos na gaica Do vidro e até o vidro Estão pedindo o bandeirão O gaiteiro sente o jásbio e capricha A caminação Vem vinha os dez dedos na gaica Do vidro e até o dedo e tal Esses dedos aí é do Didi Ele só bota em cima E o outro é do Tonho Lá o rosto está bem atrás Tá Aí é o bom Zé de aí Tu é O balinho que sai sentiado Fornou uma sinfobadeira Batata é casca e serra Luta no seu da bandeirão Antes que a barca termine Do impulso de emoção Chega alguém correndo em grande Que diz aí Tão pinguim no valeu Tão pinguim no valeu O gaiteiro sente o jásbio e capricha Na animação E vinha os dez dedos na gaica Do vidro e até o dedão Tão pinguim no valeu Tão pinguim no valeu O gaiteiro sente o jásbio e capricha Na animação E vinha os dez dedos na gaica Do vidro e até o dedão Você não tem razão de fazer isso comigo Me mata no cansaço, não merece esse castigo Vou virar no jogo porque tenho testemunha Meu bem daqui pra frente eu vou matar você na unha Você não tem razão de fazer isso comigo Me mata no cansaço, não merece esse castigo Vou virar no jogo porque tenho testemunha Meu bem daqui pra frente eu vou matar você na unha Vou matar você na unha Vou matar você na unha Me eu vem daqui pra frente eu vou matar você na unha Eu vem daqui pra frente eu vou matar você na unha A bou desse jeito nesse mundo é coisa rara Quando o telefone desliga na minha cara Eu gosto de você, mas você só minha cunha Meu bem daqui pra frente eu vou matar você na unha Pou, vou matar você na unha, vou matar você, meu bem daqui pra frente eu vou matar você na unha Vou matar você na unha, vou matar você na unha Pra frente eu vou matar você na unha Chegou? Cheguei no banho de aranços, nada abriu, bem garoto, ratariguento, gritou Olha aí quem venceu, me tirei dos braços do e já saímos, olha Já saiu já? Caboca aqui, caboca ali, caboca lá Eu nasci pra sentar, tu meu negócio é caboca lá Caboca aqui, caboca ali, caboca ali, caboca ali, caboca lá Eu nasci pra sentar, tu meu negócio é caboca lá Tô sabendo que tu também gosta de caboca Caboca é bom, agora tem que ser cuidado Mas tá cansado Hoje não Eu não sei se que eu vou entrar Mano do rosto, grito gaiteiro, pode ir parando Que eu vou contar, mulherada, se eu tenho a faltando Porque lá fora eu vi um ponto esquisito, só caboca ali, caboca aqui Caboca ali, caboca lá E eu nasci pra sentar, tu meu negócio é caboca Caboca aqui, caboca ali, caboca ali, caboca lá Caboca ali, caboca ali, caboca ali, caboca lá Eu nasci pra sentar, tu meu negócio é caboca lá Caboca aqui, caboca ali, caboca ali, caboca ali, caboca lá Carbola, carboca lá, que eu nasci, nasci, na tua Meu negócio é carboca Carbola, carboca ali, garota lá Eu nasci pra ser carboca Meu negócio é carboca Oh, que forrozão! É Brasas do Forró! Eita, que forrozão! Vale, Brasas, vale, Brasas do Forró! A máquina quente no seu cérebro Porró do Sul, tem loura, catarnense, gaúcha, paranaense, os santas, minas gerais Eu quero ver uma lourinha suada, no calor da vaquejada, dançando e querendo mais Porró do Sul, tem loura, catarnense, gaúcha, paranaense, os santas, minas gerais Eu quero ver uma lourinha suada, no calor da vaquejada, dançando e querendo mais E vamos juntar nossas cores, de coração pra coração Orgulho da balada, é porró e vaquejada, junto com o bandeirão E vamos juntar nossas cores, de coração pra coração Orgulho da balada, é porró e vaquejada, junto com o bandeirão Quando escuto a canção de Teixeirinha, que emoção na garganta eu sinto nó E insegura a poesia matuta, na voz de Chitãozinho e Chororó É José, é Luciano e Sérgio, é Leandro, Leonardo e Gonzaga É o Sul e o Nordeste, encontrando o corró e vaquejada, de coração E vamos juntar nossas cores, de coração pra coração Orgulho da balada, é porró e vaquejada, junto com o bandeirão E vamos juntar nossas cores, de coração pra coração Orgulho da balada, é porró e vaquejada, junto com o braço Porró e vaquejada, é braço azul corró Mesmo assim pra viver junto me ponho na condição Tu tens que saltar cedinho e preparar meu chimarrão Enquanto eu vou me tratando dos golpes com o gato mão Nasci pra lutar com os quatro e ré de emoção na mão Desse risco de gosto, sei bem que não vou deixar Se tu quiser me ser minha, tu tem que me acompanhar Porque não sabe que sim, só não vou descer sustar Nem se fazer de apunhada na hora que eu te mandar Não sou louco de garão, do povo é quem julga e diz Num bom que o saponeado, pro ex arriscado eu fiz Luzinha do açude, lagarto, cobre e perdiz Se destropiar desse jeito, juro que morro feliz Eu cheguei na capital, direto da fronteira Com a mala da esperança, derramando pelas veiras Eu ainda estou salindo, procurando quem me queira Se acaso ninguém quiser, em Fortaleza tem quem queira Aqui tem, em Fortaleza tem, em Fortaleza tem, em Fortaleza tem E vem pra cá, vem, e você canta Eu vou cantar agora Nossa senhora Eu descobri de vasodante que nem pastel de carreira Procurei qualquer ponteco, deve ter uma prateleira sobrando Mas se acaso não gostasse, essa que é uma porqueira Não precisa nem querer, na minha terra tem quem queira Vai, mas você tem irmã Maria querendo Que tem Vai, mas você é Vai, mas você morre Sou um que era bonitão e um supíncio de primeira Com cenas, vilãs no banco, carro e moto pra carreira Mas se acaso nem é certo, vou-me embora Pra onde você é? Se acaso não gostar, vou-me embora Se acaso não gostar, vou-me embora Porque é lá que tem quem queira Eita menino, é sucesso, é um atraso, é um abraço, é um forró O Wesley Ibeiro agora que vai dar conta do recado Por cima da menina, isso é abraço, é um forró Eu fui dançar o forró Quebrada do sertão, misturaram um forró Com um tal de bandeirão Peguei uma medida nova, deu um belo cinquentão E nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava, me jogava pro lado e me jogava pro outro Já estava cansado e eu naquele Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado e me jogava pro outro Já estava cansado e eu naquele Mas não queria deixar a menina no salão Mas eu fui dançar o forró Mas quebrada do sertão, misturaram um forró Com um tal de bandeirão Peguei uma medida nova, deu um belo cinquentão E nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava, me jogava pro lado e me jogava pro outro Já estava cansado e eu naquele Mas não queria deixar o forró Ela dançava, me jogava pro lado e me jogava pro outro Já estava dançando, me jogava pro outro Mas não queria deixar a menina no salão Poxa, menino Agora eu vou de novo Você vai pegar agora Tá vendo que ela tá dançando aí, não tá vendo? Tá bom, ela tá bom Tá bom, ela tá bom Eu vou chegar lá, viu? Chegue lá que eu acho que já dá pra pegar do rabo Foi na festa de gado Eu vi a salsina bela Lula no Vilha Palmaso Escavo pela cancela E o patrão já no vaqueiro Onde eu ando em sua cela E hoje tem que ser bom Pra pegar do rabo nela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo nela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo nela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela O senhor Bota a cela no cavalo E vai também atrás dela Corre, morre Dá uma olhadinha É, porque senão o cavalo Será só passando aí, viu, Zé? E é, nunca mesmo Tá bom, deixa eu cantar, ó Ao passar da minha noite Eu saí da festa com ela Só acordei de manhã Como só pinta a janela E o louco não repetiu Aquela frase singela Que hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Por favor, fecha a porta Obrigado Zé, e aí, tudo outra vez Uma puta repetiu aquela frase singela Quando a sua luz tem uma olhadinha Eu vou ligar no rabo do rabo dela tar um aí Quando passar a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha dúvida amarela Segure no rato dela, passei no rato dela Porque eu não posso perder Minha dúvida amarela Regraça o forró A máquina que é o sucessor Eu vou logo, meu supremo, põe pro lado Nessa certeza que eu faço meio pago Lembro de seus tragos do fonego de galpão Apadreado de gritar e bateria Traga alegria pra ser gata de botão O bala escrito é bom pra cantar toda inteira Nessa escadeira do samba do valeirão O dia com o dia tem o canto e do salmão Na brincadeira vai mudando o calorão Encalorão, encalorão, encalorão Na brincadeira vai mudando o calorão Encalorão, encalorão Na brincadeira vai me dando calorão Ano passado o banano foi na Bahia Muita alegria nessa casa de São João Fem de pé, tem que a baiana tinha Uma fritinha, um fico de pão randeirão O patapá de carona, um pica na tela Piro inteiro com pimento e pimentão Trudei a saia de uma baiana legenda A brincadeira vai mudando o calorão Encalorão, encalorão, encalorão A brincadeira vai mudando o calorão Encalorão, encalorão Mas na brincadeira vai mudando o calorão Tá bonito, Didi? Corre, bota Acolhinho, cê linda e linda e linda Estatólica, me dá uma boca quando eu seja um lombião Esportilhez, raulhez e farmaceira Que trabalheira pra me dar nem cigarro Um lusco, fusca, pisca, 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 piscanteira Esse entreveria, sabato e sem ração Nas uicinas, mais ou menos Vou tirar para o passar Consituado, tá mudando o calorão Encalorão, encalorão Encalorão, encalorão Na brincadeira vai mudando o calorão Encalorão, encalorão Na brincadeira vai mudando o calorão Encalorão, encalorão Fui lá no rote, me tira que tá fora Não sei que nada me deram, dói, me pedi no baleirão Mas eu confesso que fiquei atrapalhado Mano, eu sou muito assustado, até fiquei situação Peguei o bandeira e o baião e o forró Misturei tudo no sol e deu o forró Valeirão, valeirão, valeirão Não me chora no forró, na bandeira do baião Valeirão, valeirão, valeirão Não me chora no forró, na bandeira do baião Ahô, vai do partido Rebranças do forró Cheguei no rio com uma mania de bom Me tira que atabalhado e me pediram fogão Mas eu me enrolo que nem massa dava Que a cama segura e a penteca de checarinho A rotineira, meu chandalei, a guarda Deixei aquela amassada, suba no caledão Vandeirão, bandeirão, bandeirão Na mensura do fogão, da bandeira do baião Vandeirão, bandeirão Na mensura do fogão, da bandeira do baião E o Didi toca fazendo um passinho Olha, me liga No meu braço existe muita diferença A viagem da de pé na canção e a linguagem de porró Mas eu confesso no virão, cheguei no louco do churinho E a ponte só se gosta do que é bom O lenço, pés, 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 pés Pés, 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 pés Vandeirão, bandeirão, bandeirão Que sonhei Enfrutei barreira Mas foram todas vencidas Dota você que ainda não conquistei Mas vou lutar Pra ter você minha miss Olha pra mim Meu amor, olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Como tá duro Meu amor, como tá duro Como tá duro Conquista seu coração Olha pra mim Meu amor, olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Como tá duro Meu amor, como tá duro Como tá duro Conquista seu coração Ô coração difícil Que é maneiro Mas eu já conquistei já Você já conquistou Lá no Marcelo, é sergipe Você é ligeiro Vamos de novo Vem que eu tenha Que matar um leão por dia Vem que eu encontro Nos caminhos de sabor Vem que eu tenha Que enfrentar uma guerra fria Mas é só meu É só meu Seu amor Olha pra mim Meu amor, olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Como tá duro Meu amor, como tá duro Como tá duro Conquista seu coração Olha pra mim Meu amor, olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Como tá duro Meu amor, como tá duro Vamos tá duro Conquista seu coração Ela já chegou Só tem de cerveja Cerveja que você não gosta Não dá certo não Entre só café e pinga Café e mulher Só mulher também Me transformo no menino Quando me entrega a paixão Misturo meus sentimentos Com viola e canção Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou de saber Como manda o coração Na escola do desejo Sou doutor, sou caminhão Em graça do forró A máquina quebre do sucesso Puxa o fólico Em cima Numa roda nada de truco O saco só sai comigo Cerve corda e dá tempo Na cordeira do inimigo No jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio Vou pra cabecear E a galera me pegou Vendo a ré de balançar Essa brincadeira Ela balançou sete vezes É nosso contexto Prazer Me transformo no apetinho Quando me entrega a paixão Misturo meus sentimentos Com viola e canção Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou de saber Como manda o coração Na escola do desejo Sou doutor, sou caminhão Tu entendeu Tu entendeu, Azul Ribeiro? Hein? Ele falou sete vezes Foi balançou Balançou É que foi sete a uma Entendeu? Se o mundo revirar Nós só não pode acabar com a sua mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Se a careca aumentar Se a careca aumentar Nós arranja uma peruca Se o meu time não ganhar O juiz O juiz nós põe a culpa Se a vida amargar Pois a doce é com o açúcar Mas só não pode acabar com a sua mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com a sua mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Não pode acabar Se acabar não se lasca Se lasca Porque quem encheira chupa Chupa É O sol é sobre tudo É assim É cheirante Se a canoa funda Nós leve essa o rio alado Se a lixa de ferruja Nós cabina de machado Se o chuveiro esquentar Nós toma banho gelado Mas só não pode acabar com a sua mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Toda hora Mas só não pode acabar com a sua mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Se o capeta aparecer Nós reza uma ave maria E a reza não valeu Nós dispara na corrida Se as pernas endurecem Nós enfrenta ele na briga Mas só não pode acabar com a sua mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Nós só não pode acabar com a sua mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Nós só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher, nós é doido por mulher Puxa o fone de mim! Deixa uma coisinha pro torrinho, calma aí, calma aí, calma aí O Léo tá de nada, o Léo O Léo tem que sair, na terceira, sabe? É, acaba, ele também quer fazer Eu me chamo pisca, pisca, mas sim, assim, desse jeito Eu pisco com o olho esquerdo e também pisco com direito Mas também sou cantador, dizem que sou bom do mesmo Na cantiga eu te garanto, quando abro o peito e canto Ninguém nota meu de fim Pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim Pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim Eu me chamo pisca, 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 pra pisca, sou campeão Eu pisco na claridade, pisco na escuridão Eu pisco metendo gaita, pisco tocando violão Eu pisco até no chuveiro, vou piscando no banheiro Eu me chamo pisca, 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 eu pisco pra mais de cem Eu pisco no automóvel, no avião e no trem E pela estrada da vida, pisca, vai, pisca, vem Nos momentos de sigilo eu pisco fazendo aquilo E não é na conta de ninguém Pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim Pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim Eu me chamo pisca, pisca, pra pisca, eu sou doutor Eu pisco quando faz frio, eu pisco quando faz calor Sou piscador no Rio Grande, no Brasil, no exterior No Salvador, na Bahia, eu pisquei pra uma guria E hoje me chama jantú Pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim Pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim E pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim Pisca, 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 o velho me fez assim A velha tava piscando quando deu vida pra mim Eita menina, até papai e mamãe fizeram o serviço direitinho Piscando Piscando e saiu eu piscando tudo Tá vendo? É braço, meu forró Piscou Ah, agora eu vou, vou aqui Cheguei de novo É braço, meu forró Pegou a grima e pegou a grima na bica É assim Lá no bairro onde morro tem água encanada Mas tem uma viga d'água onde arrumo namorada Tem uma menina linda que é uma coisinha rica Meu coração vira praça Quando ela passa na casa pra buscar água na bica É braço, meu forró A máquina que me desceu certo Seu pai é muito valente A menina é muito bela Atrás da seca da horta Onde me encontro com ela Tem uma morena linda Dos dentinhos de canxica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Vai buscar água na bica lá em casa Ainda tá pingando Deixa eu falar É na bica Deixa eu falar Vai Olha, escuta Preste atenção Eu falei Lá perto da briga d'água Já nasceu Já nasceu Já nasceu Já nasceu Já nos abraço Também o nosso amor Quando estou Todos nós nos abraço Tem uma mais bonita E a rica Meu coração vira brasa Quando ela passa Alegrosa Pra buscar água na bica Será que ela passa amanhã? Amanhã? Com certeza Passa Porque ontem ela não passou Passou não Você ficou Tá Tá Boca aberta Tô olhando pro tempo Foi, foi E mais uma Mais um sucesso E mais um sucesso São cinquenta É assim É Cinquenta música antiga Só da boa Cinquenta sucesso Vário Parei pro ver Gostei Isso aqui tá bom demais Parei pro ver Gostei Isso aqui tá bom demais Já me bateu a saudade Bato o resto E ainda mais Já me bateu a saudade Bato o resto E ainda mais É bom demais A menina A sombra é bom de novo Vá Lançando Cintinho E balo Desse seu corpo Moreno Lançando Cintinho E balo Desse seu corpo Moreno Quero mais que Deus Me mate Com doce Desse veneno Quero mais que Deus Me mate Com doce Desse veneno Mas tem o que fica quieto Tranca de bico calado Mas tem o que fica quieto Tranca de bico calado Porque se pensar muito alto Tu sabes que isso é pecado Porque se pensar muito alto Tu sabes que isso é pecado Que chame Que chame Pra onde? Cê é de aí Tu vai agora Tá lhe chamei Tá Depois daqui ele vai É agora Pare pra eu ver vocês Aqui tá bom demais Pare pra eu ver vocês Aqui tá bom demais Que chame Bateu a saudade Bateu o resto E me dá mais Que chame Bateu a saudade Bateu o resto E me dá mais Vamos fazer mais uma coisa De verso É O S.B. está ali Quietinho Só de olho É não, é Me culpade Diga que ele está fazendo Com esse casacão Aí do frio Rapaz Eu tô Dançando Cintinho E balo Desse seu corpo Moreno Dançando Cintinho E balo Desse seu corpo Moreno Quero mais que Deus me mate Com doce desse veneno Quero mais que Deus me mate Com doce desse veneno Eu vou finalizar Porque eu já tô um pouco cansado Finaliza Eu vou Vai Eu vou Eu vou Da Paraíba ao Maranhão Quem manda é você Ah Parei pro ver vocês Aqui tá bom demais Parei pro ver vocês Só que tá bom demais Já me bateu a saudade Mas do resto me dá mais Já me bateu a saudade Mas do resto me dá mais Parei pro ver vocês Só que tá bom demais Parei pro ver vocês Só que tá bom demais Já me bateu a saudade Já me bateu a saudade lá do resto e me dá mais Hoje a giripoca vai piar, vai E vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dor de mim, cabal, cabacinho, tô facinho, facinho Quando eu entrar no forró, a poeira vai subir, o seu fondeiro vai gritar Gostei, boqueiro que não balança, até vai balançar E as mocinhas pelo canto vão começar a dançar O forró bem manhozinho, o grudadinho é bom de paz Eu que não sou nada bobo, puxo logo lá pra trás Enquanto tiver suor e ele não vira pó Pode amanhecer o dia arrastando o pé do forró Hoje a giripoca vai piar, vai E vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar, vai E vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dor de mim, cabal, cabacinho, tô facinho, facinho Hoje a giripoca vai piar, vai E vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai friar, vai Vai balançar o pé da roseira Hoje eu tô com dó de mim Cava, bucava assim Tô facinho, facinho Quando eu entrar no bom A poeira vai subir Seu fomeiro vai gritar Fomeiro que não balança Até vai balançar As mocinhas pelos cantos Vão começar a dançar Um corró bem meuzinho Frutadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo Puxo logo uma pra trás Enquanto tiver suor E ele não vira pró Pode amanhecer o dia Arrastando o pé do corró Hoje a giripoca vai friar, vai E vai friar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai friar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dó de mim Cava não, cava sim Tô facinho, facinho Hoje eu tô com dó de mim Cava não, cava sim Tô facinho, facinho Hoje eu tô com dó de mim Cava não, cava sim Tô facinho, facinho Hoje a giripoca vai friar, vai Eu sempre gostei de dançar Um baile bem animado Desde que eu conheço o dia No interior do estado E a calçada se solta No bandeirão bem largado Mas nunca falta no meio Um velho bem assanhado Sabateu é melhor assanhado É lindo de ver, velho cansado Sabateu é melhor Eu quero ver se tu é bem maço No pé do bandeirão largado Tu vai? 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 Quando a barra do dia O dia inteiro Samba cozinhando E o velho bem assanhado E o velho bem assanhado É agora que eu vou Bessando E só peca mais o bandeirão Que eu já quero Sair me baixando É assim que o baile se termina O velho bem assanhado Dançando Sabateu é melhor assanhado É lindo de ver, velho cansado Sabateu é melhor assanhado Quero ver se tu é bem maço No pé do bandeirão largado Quando a barra do dia Apontou O que inteiro Samba cozinando E o velho bem assanhado É agora que eu vou Bessando E só peca mais o bandeirão Que eu já quero Sair me baixando É assim que o baile se termina Com o velho até assanhado E dançando Sabateu é melhor assanhado É lindo de ver, velho cansado Sabateu é melhor assanhado Quero ver se tu é bem maço No pé do bandeirão largado Corró É graças do corró É o marquina quente do sucessor O seu se encontre ali Torino Rodrigues também Olha o nosso escritório Teve a preocupação De escolher 50 sucessos Do prazo do corró Pra vocês Todos os fãs A surpresa foi estando Vou mandar aqui um recadinho Manda Com licença Puxa o palo de mim Mata a sarda O dia já ganhou O sol apareceu Eu te procurei Não consegui te encontrar Me diz o que é que eu faço Pra você voltar Pois não consigo mais viver Sem teu amor Depressa Vem correndo Me tira da solidão Traga paz que preciso Pro meu coração E só gritando Por estar longe de você Não vejo a hora De poder de novo Te abraçar Toca teu corpo Como nunca E te beijar Dizer ao mundo Que sou louco Por você Não vejo É hora de poder de novo Te abraçar Toca teu corpo Como nunca E te beijar Dizer ao mundo Que sou louco Por você Eu te amo Eu te amo Amor Sou louco Por você Eu te amo Amor Amor Eu te amo Eu te amo Amor Amor Sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amo, amo, amo Amor, iô, 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 iô Ela tá dizendo que sim, também Ela tá... Tudo virão Agora eu vou cantar pras Marias Vai, vai Todas as Marias Inclusive a irmã Maria Ei, minhas asas do forró Olha o choque, boy Maria, prepare minha comida Na rede que depois eu quero descansar Mendura meu chapéu de couro Lá no torno da parede Depois traz um copo d'água Pra matar a minha sede Que no balanço da rede Maria, laia, laia Que no balanço da rede Maria, laia, laia Maria, você faz o que eu quero Não reclama nada Se levanta bem cedinho Quase madrugada Faz um café bem quentinho Pra nós dois tomar Quem tem uma Maria Como eu, feliz, amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Deus Maria faz de tudo Pra me agradar Quem tem uma Maria Como eu, feliz, amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Deus Maria faz de tudo Pra me agradar Maria, você faz o que eu quero Não reclama nada Se levanta bem cedinho Quase madrugada Faz um café bem cedinho Pra nós dois tomar Quem tem uma Maria Como eu, feliz, amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Deus Maria faz de tudo Pra me agradar Quem tem uma Maria Como eu, feliz, amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Deus Maria faz de tudo Pra me agradar Faz um saco com o almoço Uns vale mais e mais apaixonado estou Mas é nós três É, venha pra cá Com essa e Ribeiro E o Mestre Vamos rolar É aí Chega pra cá Que nesse só que eu vou Tá certo Vamos dançar O mijado Conegger Que isso? Chega pra cá Que nesse só que eu vou Vamos lançar O mijado Que nesse só que eu vou Vamos dançar O mijado Sega pra cá Que nesse só que eu vou Vamos lançar O mijado Que nesse só que eu vou Mulher bonita que nem mei lancia grande O cabra nuca consegue comer sozinho O cabra que solta em casa com mulher feia Não se comoda nem se quer com um vizinho Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos lançar o mijador com o mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos lançar o mijador com o mijador Se feito de mulher fosse buzina De noite ninguém conseguiu dormir Isso é que nem esfora o rimãozinho É modo de ir traído no que sair Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos lançar o mijador com o mijador Chega pra cá que é nesse shot que eu vou Vamos lançar o mijador com o mijador Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga a carta, bebe cana Era minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto, revolve, smith Muita pala e facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Rampava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso E tava feita pra minha ação Agora eu vou Eita meu rei aí Fazer uma coisinha Deixa comigo aí Se tá com dinheiro, então vai Um parceiro do dia Já me chamava atenção E pra ver eu virar na mesa Me chamava de ladrão Tira a mão daí, tira a mão daí Tira a mão daí, tira a mão daí Terminei com a discussão Segui o sono de novo Vergonha, não tinha dor Se me roubar o dobro Quando amanheci o dia Não lhe restava do seu Chegar de casa num sono Já dava outro esposo A mulher pedindo roupa E sim, eu pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Puxa o bolho, Dedim! Pra mim você gostou tudo do pará E como é que vai dar? Um angoizinho só Vai dar um pouquinho pra cá, Celso Um dia meu apetinho Me agarrou pela mão e disse Papai me acompanha Pra uma apresentação E me levou na igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão Pra aquele dia pra cá Nem o Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Aí o filho da Maria vai de novo Eu recadei seu moraço pertinho dela Todo dia eu dava um cheiro Pensei que seria lá todo dia Também eu cantava Se eu moraço aqui pertinho, nega Todo dia eu vim atender E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota teu vestido, nega Bota aquele vestido longo, nega Vamos antes de chover Bota aquele vestido longo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no guiás Eu vou metê-la mão pro base Arrancando o girassol E cantando um belo choque Dou um cheiro no cangote Por baixo do lençol Mas foi a lua cheia da areia A noite meia até logo até mais cedo Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim atender Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim atender Em nome de T. Produção, isso é Brasas É Brasas do Forró Um choquezinho desse gostoso Uma dança doitosa Segurando a cintura da morena E cheiro no cangote Quando chego no guiás Eu vou metê-la mão pro baixo Arrancando o girassol E cantando um belo choque Dou um cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Da meia, dois de meia Até logo até mais cedo Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim atender Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim atender Isso aí é o tuinho! Eu não devo fazer dessa verdade assim mesmo! E é bom, e é bom, que bom! Me deu um ano aí! Se quiser acabar, já bota! Ainda tem! Ah, aí eu volto! Essa aí é pra quem tá apaixonado! Um bás com uma gelada na mesa do bar Uma banda de uísque e um peixe pra cholinha Uma bolinha, um peixinho pra bolinha E ela também! E ela! E ela! Peixinho pra bolinha! Uma bolinha! Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me detenho e te envolver Me fez sofrer demais Sofrer-se! Mas só nada eu fico bobo Por isso Deus me detenhará você de novo De novo, mas sim a fugir desse amor Não dá pra brincar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você O coração dispara Por isso eu não quero te ouvir e te olhar Melhor continuar com os anos Não posso voltar Desde livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me detenho e te envolver Me fez sofrer demais Mas só nada eu fico bobo Por isso Deus me detenho e te envolver Por isso Deus me detenho e te envolver E eu não me desvio A fugir desse amor Não dá pra brincar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você O coração dispara Por isso eu não quero Te ouvir e te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo 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 Essa emociona Todo mundo De Alagoas Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Ceará Piauí Maranhão São Luís Natal Todo mundo A todo momento Lembro de você Tenta esquecer É difícil demais Abre tua porta Me aceita de volta O que mais importa É amar em paz Sem o teu carinho Sem o teu carinho Eu não sei onde vou Perdido estou Preciso viver Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder E o beijo de meu Olha aí pro dente E o corpo carente Muito sangue Não sei se o dia O irreverente Mas ficou na gente A marca do amor Eu o que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Meu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Eu vou dizer como é Como é? É teu amor Eu quero Teu amor Eu quero Adoro Aceito Ah É E o que importa É amar Mas não é amar É amar Ah é? Não me estando errado Adoro esse ponto Que o rapaz Só vai em cima Vai É Puxa Didi O que mais quero É dormir nos teus braços Se acordar com você Se acordar com você Meu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Eu amo Eu amo Eu quero Eu amo Eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Ah Vamos tentar mais dois Eu vou Depois você vai Pessoal Quando o senhor Só vai depois É meu São super O senhor É meu Cheio Chega de fim Que a minha Já descobri Que eu sou Não te quero Mais Vem Eu mando As cartas Sobreleza De uma coisa Pá De certeza Então Se despedindo Não volto Atrás Você que faz Menino Que me ama Sempre que nós Dançamos Pra cama Você que é uma Transe Nada faz Mas o senhor É que não dá mais certo O futuro é incerto Pode acreditar O mundo construiu Nessa história Você viu tudo Indo embora E agora Nem me pede Pra voltar E vai Continuindo Desse jeito Prefiro Esquecer Tem o direito Tem o direito Aparece Tão Tem o direito Desculpa Comigo Prefiro Ser teu amigo Do que Viver de ilusão Melhor você Vem embora Já sofri Até agora Por causa Dessa Paixão Desculpa Comigo Prefiro Ser teu amigo Do que Viver de ilusão Melhor você Vem embora Já sofri Até agora Por causa Atenção A paixão Vem embora Maria Supre Vai tentar Agora É Zé De aí Deixa a coisinha Por rapaz Cante pra ela Cante Vem braça Meu forró Nós percebemos Que não dá mais certo O futuro é incerto Pode acreditar O mundo construiu A nossa história Você destruiu Tudo Indo embora E agora Vem me pede Pra voltar E pra ficar sofrendo Desse jeito Prefiro Esquecer Teu direito Viver de aparências Não dá mais Vem se confunda Comigo Prefiro ser teu amigo Do que viver de ilusão Me leva você embora Eu te amei Eu te amei No passado Eu te amei Eu te amei E só agora eu me encontrei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Mesmo assim Mesmo assim eu te amei 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 Ô moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego em alçapão Ô moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego em alçapão Ô moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não vou colocar a bola Quero agora nos meus dedos entre o céu e a laçar Estar perto não é o mesmo que está junto Liberdade está preso, preso aqui em te amar Nos meus dedos não vou colocar a bola Quero agora nos meus dedos entre o céu e a laçar Estar perto não é o mesmo que está junto Liberdade está preso, preso aqui em te amar Ô moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego em alçapão Ô moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não vou colocar a bola Quero agora nos meus dedos entre o céu e a laçar Estar perto não é o mesmo que está junto Liberdade está preso, preso aqui em te amar Nos meus dedos não vou colocar a bola Quero agora nos meus dedos entre o céu e a laçar Estar perto não é o mesmo que está junto Liberdade está preso, preso aqui em te amar E os fãs do Brasil em todo o Brasil vai se distanchar com esses 50 sucessos E o CD só A gente canta e a galera vai à loucura Canta meu vez aí, tô mais ou menos assim Anjo, a luz só tá me atrolando Não tá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu A 26 anos ela é a máquina que é verde do sucesso Graças, é graças do corró Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de pernude e de paixão Como anjo Encanto, sensação, doce e aventura Uh, que loucura Você desabraçando no meu coração Linda menina Uh, 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 uh Com o lar inocente, malícia, desejo e filhação Que me engole de amor e carícias Descendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz só tá me atrolando Não tá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Pra quem tá abandonado E aí, braças do forró Sede aí, tomando a bala Tô mandando, tô mandando Essa é a pegada de braças do forró Amor, amora, assim que não pode Linda menina Uh, 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 uh Com o lar inocente, malícia, desejo e filhação Que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz só tá me atrolando Não tá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Anjo A luz do céu tá me atrolando Não tá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu É o braço azul corrom É a máquina que é o último sucesso Ô, cidadão Oi O senhor começou a dançar agora Chegou atrasado O que vai parar agora O que vai entrar em outro É? É, vai parar agora Quer ver, rapaz? Foi, não é mesmo? Tá vendo? Che, 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 che Che, 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 che O calor da vaquejada Che, 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 che As minhas comendo água Beija, beija, garra, garra Che, 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 che Ô, blij, exagerar Tá gostoso, olha a zoeira E tu gostando da brincadeira, alô, alô Eu já filmei você com o seu tereguerê O meu burrinho agora rebola, rebola, rebola Vai, vai, mexe, mexe, mais acima do papai Vem cá me dar um beijo que eu me rosto Tchê, 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 tchê O calor na raquejada Tchê, 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 tchê As vidas comendo água Tchê, 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 tchê Um beija, beija, garra, garra Tchê, 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 tchê Ô, barri exagerado Barra, só pra isso assim, exagerado É assim, mas me vê E tá gostoso, olha a zoeira Eu tô gostando da brincadeira Alô, alô, eu já filmei você com o seu tereguerê O meu burrinho agora rebola, rebola, rebola Vai, vai, mexe, mexe mais acima do papai Vem cá me dar um beijo que eu me rosto Tchê, 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 tchê O calor na raquejada Tchê, 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 tchê As vidas comendo água Tchê, 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 tchê Beija, beija, garra, garra Tchê, 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 tchê Ô, barri exagerado Che tchê, 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 tche tchê, tche No calor da recuera, Che tchê, 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 tchê Nas vidas comendo água, Che tchê, 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 tchê Beija, beija, garra, garra, Che tchê, tchê, tchê Opa, risa, tchê, 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 tchê O calor da vaquejada, tchê, 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 tchê As minas comendo água, tchê, 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 tchê O beija, beija, garra, garra, tchê, 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 tchê Opa, risa, gelada Opa, cima, dá-lhe braços do forró Em nome de T, produção e servidor Agora sim, agora eu vou convidar uma loira e uma morena E já tenho que usar ele só de olho Então vira logo pra cá as duas Faz aí, pega na mão logo e puxa Tô pegando, tô pegando Ela já subiu ou não? Já, já Já tô na escada aqui Olha Eu vou convidar uma loira e uma morena Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Mexe mais Mexe mais Mexe mais Mexe mais Mexe lourinha, mexe morena Mexe lourinha, mexe morena Aí morena, vai Mexe lourinha, mexe morena Mexe lourinha, mexe morena Mexe lourinha, mexe morena Mexe lourinha, vai Puxo, role de ninguém Olha Suba logo que o rapaz me espera muito tempo Eu vou convidar uma loira e uma morena Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Olha, eu vou convidar uma loira e uma morena Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Agora é hora! Mexe, lourinha, mexe morena, mexe lourinha, mexe morena Mexe, lourinha, mexe lourinha, vai Mexe, lourinha, mexe morena, mexe lourinha, mexe morena O convite está feito, não importa de onde você seja De qualquer parte do país Venha pra cá E suma e participa com Brasas do Forró Esse chamegado gostoso, uma loira e uma morena Que a gente gosta Aê! Puxa o fone de mim! É Brasas do Forró A partir daquele do sucesso Muda! Já que elas não trocam aqui em cima, aproveitam e já fazem o jimitinho com o rapaz E o gritinho, o menino é seu Eu sou gostoso de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuque todinho Amor encoladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá o jimitinho 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 O jimitinho, ela é boa O jimitinho, se acaba, tá bom Para ver não Tem que ser bem carinhosa A sapatinha sensual E na arte do amor Totalmente liberal Que susurre no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá só pra ver O jimitinho O jimitinho O jimitinho Fala no nome do filho da irmã Maria Que ele gosta Ele quer dar de mar O jimitinho O jimitinho O jimitinho O jimitinho O papai gosta assim, viu? Faça de novo, só mais um gritinho Bem fininho Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuque todinho E que namore, namore Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela tá hoje em mim Eu tô desconfiado Isso que é moça mesmo, essa danada É Hoje em mim Um gemidinho Um gemidinho Mas eu ainda continuo desconfiado Eu achei a voz meio grossa Mas é ela mesmo Será que não tem bigode escondido? Olha que boa Acaba Olha só mais uma Zé Bairdão Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar parceiro Seu olhar vagueiro Fez esse vagueiro Se apaixonar Foi você Quem me fez sonho Quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Foi você quem me fez sonhar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Foi você quem me fez sonhar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você quem me fez sonhar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Acertou meu peito Me perdi de jeito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Eu sou um eterno sonhador E você? Mas você também sonha Um sonhador eterno Toda hora Eu fui em sua casa bonita Naquela colina Eu fui em sua casa Costruí piscina Decorei o quarto Com ela Perdi No encanto Ela não deu valor Pois tudo a perder Naquela casa Eu só entro agora Se for pra vender Eu fiz uma casa bonita naquela colinta Construí piscina, decorei o quarto como ela perdeu No entanto ela não deu valor, hoje tudo a perder Naquela casa eu só entro agora se for pra vender Tô por qualquer preço, uma casa bonita, eu fiz na colina Ficar sozinho é mesmo a minha sina, nunca adianta amar e sofrer Eu devia ter feito um ranchinho lá no pé da serra Casado com alguém que plantasse na terra e tirasse na terra o pão pra comer Tô por qualquer preço, uma casa bonita, eu fiz na colina Ficar sozinho é mesmo a minha sina, nunca adianta amar e sofrer Eu devia ter feito um ranchinho lá no pé da serra Casado com alguém que plantasse na terra e tirasse da terra o pão pra comer Eu devia ter feito um ranchinho lá no pé da serra Casado com alguém que plantasse na terra e tirasse da terra o pão pra comer E eu passando a moça me chamou com certeza de pior que eu não sou de perder brasa Foi me dizendo que seu nome era Luzia, responde para a guria que eu me chamo manda brasa Foi me dizendo que seu nome era Luzia, responde para a guria que eu me chamo manda brasa Sou manda brasa, manda brasa de verdade, foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rancho, entre o cita ou de casa, quem de tanto manda brasa, hoje sou reconhecido Eita que força! Puxa o pão, Didi! Coíla, Rodrigo! Aqui pra quem que seu nome é o Instagram? Eu fui lançado, mandando de Galpão, né pra quem não manda não, pra filha do Chico Passa Todo mundo tinha convertido em um de cedo, me perguntou de vereda se eu não era o manda brasa Todo mundo tinha convertido em um de cedo, me perguntou de vereda se eu não era o manda brasa Sou manda brasa, mando brasa de verdade, fui lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rancho, entre o cita ou de casa, quem de tanto manda brasa, hoje sou reconhecido Sou manda brasa, mando brasa, de verdade, fui lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rancho, entre o cita ou de casa, quem de tanto manda brasa, hoje sou reconhecido É com o dedo na pretinha de neila! Eu continuo dormindo! Pois é 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 Ponte do seu amigo Pense Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Tá no bolso Tá no bolso Tome um lenzinho branco Enjuque seu frango Enjuque seu frango Enjuque seu frango Enjuque seu frango E chora por mim Deixe Deixe essa ansiedade E lembre que a saudade Já chegou ao fim Vem Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Longe de você Volta aqui na minha vida Só a despedida Longe de você Sei que te magoei Como te fiz sofrer Volta aqui na minha vida Só a despedida Longe de você Volta aqui na minha vida Só a despedida Longe de você Volta aqui na minha vida Só a despedida Longe de você Volta aqui na minha vida Só a despedida Longe de você É ela, meu Desce o branco pra matar a saudade Pra rezar É o sucesso de Brazão, porró Mais uma coisinha, tô aí A cara entrega pro Léo, que tá bom É Brazão, porró A taquina dentro do sucesso A sua vida de Ribeiro Que empolga, Zé de Ayr Que empolga com esse frazeirão Canta, meu velho, canta Eu vou tentar com Deus Porque é Brazão, porró São cinquenta Cinquenta Abra os olhos, não coxei, não Seu olho tá bem pequenininho A taquina sonora dessa Brazão, Zé Brazão É, canta, vai É assim, vai, desce, vai Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Contei pra você que saudade Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu quase morri de fechão E capotei meu coração Por Deus, eu te amo Por Deus, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O Deus mesmo de você Dominou minha vida Sem você meu mundo é bizarro Ela está perdida Com Deus, eu te amo Com Deus, eu te quero Eu te amo Eu te amo E mais Um Deus, eu te amo Com Deus, eu te amo Eu preciso encontrar Minha paz É braço azul corró, pra quem já vai ensomar não Pus esse fote de mim, tô aí na rua de escândalo Tá vendo? Já acordou? Acordei Já escolheu? Já, já Sergipe, eu vou pra lá Você tá doido pro Sergipe? Você vai fazer essa Sergipe Vai pra lá ou vem pra cá Eu vou e ela vem Ah, assim fica melhor E quem paga? Aí eu vou Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Voltei pra você, fiz saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro, te amo demais Por Deus me ajuda, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro, te amo demais Por Deus me ajuda, eu preciso encontrar minha paz É Brasas do Forró, a Martinha teve sucesso São 25 anos de Brasas do Forró E 20 anos de tempo e me desculpa, gravando tudo em mim O que você tem que me dizer, o que você tem que me dizer É isso, eu me prometo tudo outra vez Minha senhora se nunca viu, talvez vai Em Bras da ilusão Só que eu faço brilho de luar, eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um clima pra viver Mas se o boema vai ser Que eu te aceito assim O que eu sinto é que jamais vou te esquecer E me dar minhas santazinhas pra sobreviver Eu não sei se estou bebido de emoção Mas eu perco você todo dia no meu coração Desse saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Mas eu faço minha vida inteira Me engano Desse saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Mas diga que um dia vai voltar Eu não faço minha vida inteira Esperando Pra quem tá apaixonado Brasas do forró Usa esse bloco em mim Tô em meu rumo em que estandar Seve aí, tubarão Eu só tenho o tempo que eu quiser Que você sinta o que me vier Me engano Me engano Me engano Me promete tudo outra vez Mas eu isso é louca de um tal vez Me faz dar ilusão Só que vejo o brilho de luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tempo pra viver Mas que o boema vai ser Que eu te aceito assim O que eu sinto é que jamais vou te esquecer Eu vou dar minhas saudazinhas Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me engano se estou vivendo de emoção No meu coração Desse saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Provação minha vida inteira Me engano Desse saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Provação minha vida inteira Esperando Desse saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Provação minha vida inteira Provação minha vida inteira Desse saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Provação minha vida inteira Esperando Pra quem tá apaixonado É braços do forró Eu não queria nem dizer que o negócio desse é bom Eu quero que risque meu nome da sua gera Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores flores são de nós Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso aqui decidi O meu telefone Vou me encontrar Você vai descabar as vezes Telefone mundo não pode chamar Você vai descabar as vezes Telefone mundo não pode chamar Você vai descabar as vezes Telefone mundo não pode chamar Ei! 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 Você fala porém que não me lembra Você jura que já não senti mais nada Mas a noite pensa dentro do seu banqueiro O sol me deu na madrugada Telefone na parede desligado E meu nome em suas vidas rabiscado São sintomas de paixão não resolvidas E amor mal acabado Você me deita, mas o som te levanta Fala de tudo pra dormir, não vai de outra Tá morrido de saudade, procuro Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora E chora, ainda lembra Quando se esgar, se rasga Doce rapisca, zeta Ninguém esqueceu, não chora Enrola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Ele subiu Ele subiu 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 uma coisinha aí Suba também, é bom E amor É agora É Quem esqueceu, não chora Quem esqueceu, não chora Enrola pela cama Enrola pela cama Quando se perde o sonho É que ainda me ama Eu sinto o vento gelado em meu corpo E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tanta saudade Sinto vontade de te ver de novo Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Ando calado, meu peito doente De tanta saudade Mas não compreendo E o meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente Ataquecer Eu fico sem jeito Mas não compreendo Por que é que eu te amo Por que é que eu te amo Desse jeito Se você nunca liga pra mim Senhor Ando calado, meu peito doente De tanta saudade De tanta saudade Mas não compreendo E o meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente E sentir teu corpo quente Ame aquecer Ando calado E o meu peito doente E o meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente Ame aquecer Ando calado, meu peito doente De tanta saudade Mas não compreendo Mas não compreendo E o meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente Ame aquecer Oh, que forroção Rebraças, rebraças Rebraças, forroção Recordar de vez Rebraças, rebraças E aquecer E aquecer E aquecer E aquecer Chega E aquecer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma